Olá queridos telespectadores da Rede Guesla, estamos chegando com mais um especial de fim de semana por aqui e hoje o programa vai falar sobre as novidades na Band, as mudanças que já estavam acontecendo por lá e o que pode ser que aconteça daqui pra frente na emissora do Saad. Então se você quer saber mais sobre toda essa movimentação, fica aí, porque daqui a pouquinho eu vou falar tudo sobre essas novidades. Pois muito bem, você que está aí acompanhando a Rede Guesla, o especial de fim de semana, me faz uma gentileza. Tô louco pra chegar nos mil inscritos junto com vocês. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like e o comentário. Muito obrigado pelo carinho de vocês nas últimas semanas, está sendo muito legal receber um público novo por aqui também. Nobari também está muito feliz com tudo isso. Então muito obrigado pelo carinho de vocês, aproveitem o conteúdo daqui e sugiram as pautas sempre. Pra falar sobre as novidades da Band, é importante a gente falar também sobre a mudança de direção da emissora. Depois que o Zeca Camargo saiu da Globo, ele foi contratado como diretor de conteúdo de programação da Band e já começou a trazer alguns nomes e também bolar alguns formatos, algumas coisas pra colocar ali no ar. Teve uma fase um pouco conturbada agora recentemente, porque o Melhor Agora, que é o programa que a Mariana Godoy estreou na última segunda-feira na Band, ele era pra ser um programa matinal, né, no lugar do Akina Band, que saiu do ar ali em junho ou julho. E esse programa, ele começou agora como um programa de entrevistas, mas na verdade ele era uma revista eletrônica matinal, cujo nome foi escolhido inclusive pela audiência. Teve toda uma campanha de lançamento, de escolha de nome, mas acabou que esse programa foi movimentado pra segundas-feiras à noite, como formato de entrevista e talk show, que é mais ou menos o que a Mariana Godoy fazia na RedeTV quando ela foi pra lá saindo da Globo News. Com algumas variações e tal, mas tem essa característica. Outra novidade também que chegou na Band agora com essa semana foi o Edu Guedes, que também veio da RedeTV e que tem aí bastante prestígio junto ao mercado publicitário, então ele traz com ele também patrocinadores que viabilizam o programa que ele tá trazendo agora. Acho que esse é um ponto importante de destacar, né, às vezes os números de audiência não são tão importantes quanto a capacidade que os apresentadores têm de trazer empresas que confiam, que acreditam neles e que vão colar sua marca aí à programação dessas emissoras. Acho que é um dos casos do Edu Guedes, ele teve muito prestígio na Record quando fazia parte do time original do Hoje em Dia, foi pra RedeTV depois com bastante destaque também, e agora pra Band com esse novo programa, também tem uma possibilidade aí de ele ter mais estrutura, principalmente do que na RedeTV, e angariar um pouco mais de audiência, porque os patrocinadores ele acaba já trazendo junto com a sua marca pessoal. Além disso, outro programa que voltou pra grade com um pessoal de peso no comando foi o Show do Esporte, eternizado pelo Luciano Duvali nos anos 90, Domingo de Esporte na Band, agora comandado pelo Elia Júnior e também pela Glenda Kozlovski, que apresentou por muitos e muitos anos o Esporte Espetacular na Globo, fez matérias pro... apresentou o Globo Esporte também na Nobari, apresentou também. E enfim, traz toda essa credibilidade pro Domingo da Band, que já tem a tradição de ser o canal do esporte, então é o resgate de uma cultura televisiva que a Band já tinha desde os anos 90, e que consolidou muito a Band no imaginário brasileiro, que é essa coisa de esporte e jornalismo principalmente, e agora fazendo essas incursões também pelo entretenimento. O Masterchef talvez seja o maior case da Band nos últimos 10 anos, como um programa que esteja na grade, seja do entretenimento, reality no caso, né, e que fez muito sucesso, pelo menos no Twitter ele é praticamente sempre trending topics, e ele vai se renovando aí ano após ano, agora na pandemia, com um formato completamente diferente, mas ele tem um público cativo e fiel. Mesmo outras competições culinárias que vieram depois, derivadas até na própria Globo, não tem a mesma repercussão, acho, que o Masterchef tem. A Band tem um histórico no entretenimento de fazer grandes sucessos, mas só que muito pontuais, me parece, né. A última vez que eu me lembro de ver isso acontecendo foi na questão do CQC, e de todos os programas derivados que vieram do CQC, em função do elenco que ali estava. Então o CQC era o carro-chefe da segunda noite, mas do CQC saiu o Rafinha Bastos para fazer a Liga, né. Também o Marco Luque, se eu não me engano, teve um programa sobre futebol, que agora não me lembro mais o nome, mas ficou pouco tempo no ar, tinha alguma coisa a ver com formiga no bar? Acho que sim, né. Acho que tinha. O Danilo Gentili, que saiu do CQC para fazer um talk show na Band diário também, e acabou indo para o SBT também. Então teve esse movimento muito forte ali na Band, do CQC ter originado vários outros programas, e que foi uma época muito legal, muito frutífera, eu acho, para a Band, e que acabou em 2017 com o fim do programa, que já também já vinha decaindo nesse sentido. A chegada do Pânico também em 2012, foi algo que levantou a audiência da Band nos domingos à noite, e fez esse contrabalanço do humor do CQC para o humor do Pânico, né. Então teve essas duas realidades ao mesmo tempo na Band. Voltando aos tempos atuais, outra pessoa que traz muito faturamento para o seu programa é a Cátia Fonseca com o Melhor da Tarde, que também é um nome reciclado de programa que a Astrid Fontenelle apresentava nos anos 2000 ali na Band. Mas é legal ver que a Cátia Fonseca também vem de um segmento, de uma carreira na TV, desde o Note a Note, que ela assumiu na saída da Ana Maria Braga lá na Record, angariando anunciantes, e trazendo com ela para esse programa agora também na Band, que tem aí batido de frente com a Sonha Abrão, que também tem uma tradição muito grande na tarde da TV brasileira. No jornalismo, a Band sempre teve muita tradição, realmente, sempre conseguiu manter um bom nível do jornalismo, e também no esporte, de certa forma, só que nos últimos tempos vinha perdendo aí o investimento na área, principalmente porque transmitiu Copa do Mundo, transmitiu campeonato brasileiro por vários anos, e aí não estava chegando nesse momento, não estava conseguindo comprar esses campeonatos, e voltou para as suas origens de transmitir o campeonato italiano, campeonato alemão, espanhol, não sei se agora vai entrar nesse pacote, acho que não, mas são campeonatos que vão entrando aí, o futebol feminino também, né, legal sempre lembrar, está nos domingos da Band agora também, e dessa forma vai reconstruindo essa imagem de canal do esporte. Floribela voltou há duas semanas também para a grade das novelas da Band, eles tiraram as novelas turcas e portuguesas para colocar Floribela no horário das oito e meia da noite, e eu vejo com muito bons olhos essa chegada do Zeca Camargo à direção da Band, porque eu acho que ele uniu duas coisas muito necessárias, uma emissora que precisava de alguém com um olhar criativo e que pudesse criar coisas diferentes, com o Zeca Camargo que vinha saindo da Globo, onde ele estava com pouco espaço realmente, e acho que ele tem boas ideias e pode criar produtos interessantes para o perfil da Band, e que talvez ele não estivesse conseguindo criar para o perfil da Globo. Então eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo, a Band é uma emissora que eu acho que tem uma personalidade muito interessante dentro da história da TV brasileira, assim como o SBT é muito particular, acho que a Band também tem uma cara, tem um jeito que o telespectador mais assíduo reconhece. E eu acho que o Zeca Camargo emprestando a credibilidade dele e o talento dele para a Band, pode dar um resultado muito interessante principalmente nessa disputa que fica ali entre o quarto e o quinto lugar de audiência, entre Band e RedeTV, acho que tem um potencial interessante aí até para fazer a RedeTV também se movimentar nesse sentido. Certo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a tua maior lembrança da Band, o que você assistia. Eu assistia Supermarket quando eu era criança, adorava aquele programa, tem pessoas que eu conheço também que gostavam muito do Clube do Bolinha, já não é meu tempo, Perdidos na Noite também com o Faustão. Enfim, a Band tem uma tradição muito grande na TV brasileira e eu quero que tu comente aqui embaixo qual a fase que você mais gostava do canal do esporte lá do Morumbi. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário, que na semana que vem a gente volta com mais um especial de fim de semana, fresquinho, pronto, tudo certo, para vocês consumirem aí no fim de semana da Rede Guerra, tá bom? Valeu Nobari, obrigado pela ajuda, você também que assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho, se inscreve no canal, não se esquece, me ajuda, e a gente volta na semana que vem. Um beijo, tchau!